O ABC Futebol Clube já tem um novo executivo de futebol para tocar a temporada de 2024, pois é, após a saída de Marcelo Segurado, demitido há cerca de duas semanas, a diretoria alvinegra acertou a contratação de um novo profissional, que na verdade é um velho conhecido aqui do nosso mais querido. Gustavo Cartacho está acertado, prego batido, ponta virada, é o novo executivo de futebol do mais querido e já se apresenta nessa semana. Eu vou trazer os detalhes desse retorno do Gustavo Cartacho ao comando do futebol do ABC logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, quero pedir para você deixar o seu joinha, tá? Vamos tentar bater pelo menos 400 likes aqui nesse vídeo. Tenho certeza que com a sua ajuda a gente consegue chegar até esse número, tá bom? Deixa aí o seu joinha, não me custa absolutamente nada, você vai estar ajudando o canal e a nossa meta é 400 likes para esse vídeo aqui no canal do RF, beleza? Vamos falar sobre a contratação do executivo de futebol, Gustavo Cartacho, por parte do ABC Futebol Clube. Pois é, gente, é um nome que já vinha sendo ventilado pelo ABC há cerca de algumas semanas, né? Nas adições do Giro Alvinegra aqui no canal do RF, a gente já vinha, inclusive, falando dessa possibilidade. Eu já havia dado a minha opinião também com relação à possibilidade da volta do Gustavo Cartacho, que hoje, segunda-feira, foi batido o martelo pela volta deste profissional ao mais querido Gustavo Cartacho, que ficou durante três temporadas no comando do futebol do ABC entre 2020 e 2023. Nesse meio tempo aí foram dois acessos da D para C, da C para B, dois títulos de campeonato portuguá e boas campanhas também registradas tanto na Copa do Brasil como também na Copa do Nordeste. O profissional que é da casa, né, surgiu das arquibancadas do ABC e em 2019, né, começou a trilhar por esse caminho um pouco mais profissional para tentar enveredar pelo caminho do futebol, né, de maneira mais profissional para além de apenas um símbolo de torcedor. Pois é, o Gustavo Cartacho estava no ABC até meados do ano passado, quando acabou saindo, né, em meio àquela turbulência do início da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou mal e aí teve a demissão do Marquiori, ele saiu um pouco depois e nesse meio tempo, né, trabalhou no Náutico no ano passado e esteve nessa temporada agora na equipe do Capital do Distrito Federal, onde foi vice-campeão Candango, né, final realizado agora no último final de semana. Depois de dois empates, o Capital do Gustavo acabou perdendo o título através das cobranças de penalidades. Pois é, o que estava faltando, eu trouxe essa informação no Girovnegro de hoje, era exatamente apenas a liberação do Capital para que o Gustavo voltasse a trabalhar no ABC, né. O Gustavo que durante esse início de ano, devido ao bom trabalho que estava desempenhando no Capital, já havia renovado o seu vídeo com o Clube de Brasília para a temporada que vem, né, para o ano de 2025, quando o Capital vai ter calendário tanto no Campeonato Candango como também nas competições de Série D, de Copa do Brasil e Copa Verde. Então o Gustavo Cartacho já tinha firmado esse compromisso com o Capital para o ano que vem, por esse motivo ele precisou hoje obter a liberação da equipe Candanga para vir para o ABC nesse segundo semestre de 2024, já que o Capital esse ano não joga mais nada, né, só tinha o estadual para jogar, não vai ter calendário na sequência da temporada. O Gustavo Cartacho conversou hoje com o pessoal lá do Capital e o presidente do time Candango autorizou o seu empréstimo, podemos assim dizer, para que ele venha ficar no ABC. Então o Gustavo volta ao mais querido com um contrato de tempo limitado, né, ele fica portando até o final da participação do ABC na Série C do Campeonato Brasileiro. Se o ABC chegar até a decisão novamente, como fez em 2022, vai ser ali no mês de setembro, né, a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Gustavo vem com esse objetivo principal de reformular o elenco do ABC, de dar uma nova cara a esse grupo da equipe alvinegra e tentar, claro, né, através do campo, colocar o ABC novamente na Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025. Esse vai ser o objetivo, mas repito, ele vem com esse contrato pré-determinado apenas até o final da participação do mais querido na Série C. Depois disso, o Gustavo já tem compromisso firmado, ele retorna ao Capital e toca o projeto do time Candango para a temporada de 2025. Eu achei, sinceramente, uma boa contratação, né, como eu falei aí, o currículo do Gustavo fala por si só, né, e a estadia que ele teve aqui em Natal. Muita gente ainda tem, né, rejeição pelo nome, pela maneira como ele saiu aqui no ano passado, né, saiu, de certa forma, com desgaste, pela relação que ele tinha, né, muito próxima com o então técnico Fernando Marquiori, que foi um erro, né, na verdade, inclusive admitido pelo próprio Gustavo Cartaccio, que acredito eu, ele não deve mais cometer aquele tipo de erro aqui no ABC, ele dá tanta liberdade assim para um treinador, principalmente na questão da montagem do elenco. Ele volta um pouco mais experiente, com passagem pelo grande clube comunáutico, por uma equipe que está surgindo no futebol brasileiro, como é o caso do Capital, e vem com essa missão de tentar recolocar o mais querido na Série B do Brasileiro. Para mim, uma contratação acertada, gostei da volta do Gustavo Cartaccio, torcer para que ele, né, faça novamente um bom trabalho aqui à frente do nosso mais querido. Gustavo tem chegado a prevista em Natal para a próxima quarta-feira, deve desembarcar aqui, ele está entre essa segunda e a terça-feira finalizando, né, a questão das rescisões dos jogadores lá do Capital, já que terminou a temporada para eles lá. Então, na quarta-feira, é a previsão de que o Gustavo esteja aqui em Natal já se apresentando ao time do ABC. Enquanto isso, ele vai trabalhando à distância, né, vai fazendo contatos, já tem aí muitos jogadores, né, encaminhados para serem anunciados pelo ABC, e quarta-feira, efetivamente, quando ele estiver aqui, ele vai encaminhar também, né, aquela chamada barca que vai zarpar, e a gente falou tanto durante essa segunda-feira, beleza? O que vocês acharam da volta do Gustavo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? É muito importante para o nosso canal ter a sua opinião aqui. Então, deixa aqui embaixo o que você achou, se você achou bom, se você achou ruim, fique à vontade para opinar, beleza? Antes de ir embora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, vamos tentar bater 400 likes nesse vídeo. Acredito que com a força da Frasqueira a gente vai conseguir sim. Valeu, gente, um abraço, hein, tchau, tchau. Um abraço, hein, tchau, 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 tchau.